Pai, não podes filmar que a minha família não sabe que eu ando nisto, pá. Ai é? Nisto o quê? Era suposto que eu saio de casa de manhã, digo que me vou embalar para uma taberna e eles não sabem que eu venho para aqui fazer certo. Pai, isso é muito bom quando pôr assim, convida-me que eu vou contigo para a taberna. Eu acho que lá está mais quentinho do que aqui. Eu venho para aqui, depois cheguei a casa e tenho que fingir que estou... Não acho que, mas depois daqui não passas na taberna nem nada, nem que seja para passares assim um bocado de vinho no pescoço para dizer que estiveste lá a beber. Hoje se calhar passo para curar o frio. Olha, então diz-me lá, o que é que te faz mentir, não ires para a taberna e vires para aqui com este frio? E acordar às oito e... É pá, isso à hora que tu acordas o problema é teu que eu ainda me levanto mais cedo do que tu... Estou aqui enfiado dentro de água. Conta-me lá. É o quê? É este prazer de subir para a prancha, cair para a água passado um segundo e meio... Mas já estou melhor, antes caía logo ao fim de um segundo, agora já estou lá. Já aguentas mais meio segundo? Exatamente. Achas que hoje consegues aguentar ainda mais meio segundo e ficares dois segundos em cima da prancha? Ah sim, acho que sim. Estou bem. Olha, então a sensação é mesmo muito boa, não é? Claro que sim. Olha, isso é que interessa. Olha, um grande abraço para ti. Filipe, não é? É isso mesmo. Filipe, muito prazer e vamos lá surfar então. Está bom. Tchau. Tchau.